A importância de ter conhecimento, né? Bom, primeiro, conhecimento aí que a gente está falando tem vários tipos, né? Tem gente que não gosta de estudar, sei lá, história. Acho um saco, né? Eu amo documentários, como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que a história se desenrolou, a história da humanidade. Eu sou apaixonado por isso, isso me ajudou muito a saber me posicionar dentro de onde eu estou instalado, que é essa circunstância aqui, 2021, né? Dentro de um país, de um determinado continente, com a cultura tal. Eu não acredito que sem saber isso, eu na minha experiência não conseguiria agir tão bem e saber tomar decisões tão assertivas para viver a minha vida. Então, eu gosto de, eu sou curioso por isso, né? E na escola eu não gostava disso, né? E, assim, não julguem pelo que vocês aprenderam na escola, como era a dinâmica, porque é completamente diferente, né? A gente não tinha nenhum tipo de maturidade para estudar Império Romano. A gente não tinha nenhum tipo de maturidade para assistir aula de Filosofia na escola. Mas, quando você cresce, quando você amadurece, quando você começa a entender o porquê que eles colocavam a gente para estudar aquilo lá atrás, realmente era importante, a gente só não tinha condições de absorver aquilo ali. porque precisa ter maturidade para saber a importância disso. Hoje me ajuda muito, muito, muito. Por exemplo, hoje qual é a grande questão das pessoas que são da minha rede aqui? Que é o meu grande objetivo no trabalho. Ensinar como se relacionar melhor com as pessoas. Ok? Se relacionar consigo e com o outro. Para mim, assim, a principal tarefa da gente, que é humano, a gente tem que aprender a fazer isso. Senão, não dá, cara. Isso que vai influenciar no seu trabalho. Eu falei isso muito no workshop e eu não tinha problemas na engenharia. Técnicos, né? Pilares que rachavam, lajes que caíam. Não tinha desastres, não tinha nada disso. O problema que tinha era as áreas que não se falavam. Era as birras, as intrigas, a inveja, a falta de comunicação, a falta de clareza. E isso atrapalhava muito, inclusive, a própria produtividade. Então, quando eu saí dali, eu saí com um objetivo. Eu falei, eu preciso aprender a me relacionar melhor no trabalho. Porque eu não sabia me relacionar. Eu era muito briguento, intransigente. Eu era muito bom liderando a galera abaixo de mim, mas o relacionamento com os meus pares não era uma coisa saudável. Eu ia para casa muito desgastado com aquilo. Era muito difícil. Eu falava, caramba, como é que eu posso acessar melhor as pessoas? Como é que eu posso... E aí, quando eu vi o quão complexo era isso, eu falei, inclusive, quando eu saí para estudar, era para voltar um profissional melhor. Para dentro das empresas, para dentro da minha casa. E eu sabia que no aprendizado das relações, que tudo ia acontecer. Então, quando você... Aí eu comecei a falar, caramba, como é que eu vou acessar as pessoas que eu nunca consegui? Eu até falei ontem isso na aula dos bastidores. Teve uma vez que eu voltei de viagem depois de quase três anos. E eu vim para Salvador. E aí eu comecei a reparar, numa noite, que me chamaram para ir para a casa de uma pessoa para tomar um drink e tal, ficar ali. Tinha vários amigos meus e eu ficava calado. Fiquei calado muito tempo. E aí, de repente, chegou um... Um momento que eu ia falar. E aí, quando eu comecei a falar, uma pessoa me interrompeu. Aí eu me calei. Aí chegou outra pessoa e falou assim... Peraí, gente, peraí. Deixa essa me falar. Vamos ouvir uma coisa nova. Olha isso. Vamos ouvir uma coisa nova. E aí, todo mundo olhou para mim e eu fiquei... Meu Deus, eu não ia falar nada de mais. Mas eu nem me lembro qual era o assunto. Eu comecei a falar, falar, falar. E eu percebi que todo mundo estava calado me escutando. E eu lembro de antes, inclusive com esses próprios amigos, o quanto era difícil ter a palavra. O quanto era difícil ser escutado. E aí eu falei assim... Beleza. Qual que é a diferença entre aquele Samy e esse Samy agora que foi escutado? Na mesma hora, eu tentei associar isso. Eu pensei... Pô, será que é a novidade? As pessoas querem ouvir algo novo porque as conversas aqui estão sempre as mesmas e eles estão enjoados do mesmo papo e de repente querem ouvir uma visão de alguém. E eu comecei a investigar um pouco isso. Aí, no final eu falei, cara, conhecimento também é respeito. E às vezes, para a gente ser escutado, a gente tem que entender que as relações humanas muitas vezes são confundidas com relações de poder. Com relações de poder. E aí eu vou contar uma historinha, por exemplo, sobre respeito e poder. Imagine que dentro de uma empresa o cargo de um diretor ficou vago. E aí todo mundo começou a ouvir que ia chegar um diretor novo, que era muito qualificado, muito qualificado, super qualificado. E aí diziam que ele tinha passado por um lugar, por outro e tal. E todo mundo estava naquela expectativa dele chegar. E aí um dia ele chegou. E começou a ir circulando nas áreas para conhecer a equipe. Só que, na verdade, ele não era essa pessoa capacitada. Isso foi tipo uma pegadinha para a equipe. E aí depois eu vou explicar o que é pegadinha. A verdade é que ele não tinha nenhum currículo. Ele era uma pessoa que era super inexperiente. E ele não sabia de nada. Muito menos da atividade que ele ia fazer. Aí tinha uma pessoa lá, dentro do seu computador, na sua atividade. E aí o cara veio, começou a circular e tudo. E como ele não sabia de nada, ele começou a perguntar perguntas muito simples. Então tipo aí, o que é isso aí? E tecnicamente era uma pergunta que era muito clichê, muito básica. Mas como a pessoa que estava ouvindo, sabia que ele era um cara de muito conhecimento, de muito currículo, pensou imediatamente, olha como ele é humilde. Uma coisa tão básica, ele vindo me perguntar ao invés de me dar ordem. Agora, imagina, se essa pessoa não sabe que ele é essa pessoa de conhecimento. Como é que ela receberia aquela pergunta? Provavelmente diria, que absurdo, o cara ganhando uma fortuna, né? Eu aqui ganhando mal, e a empresa pagando isso para ele, para o cara vir aqui me fazer essa pergunta. E qualquer um pensaria isso? Qualquer um pensaria isso? Porque dentro da nossa linguagem, a gente constrói ela a partir do momento que a gente está ouvindo ali. De todo mundo que está dizendo. Você cria uma imagem, você cria uma imagem daquela pessoa perante o que alguém contou a história dela, ou você contou para ela mesmo. para você mesmo, sobre aquela pessoa. Nesse caso, todo mundo tinha feito uma puta currículo do cara, e estavam ali aflitos e... Olha como a mesma pergunta pode ter... O que mudou aí? Qual é a diferença? O conhecimento. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é... Gente, a maioria das relações que a gente tem hoje não são de verdade. Pode ser duro ouvir isso, elas não são verdadeiras. Raríssimas são verdadeiras. Raríssimas pessoas vão estar recebendo você no trabalho somente querendo te acolher, para ter sua companhia, porque você é agradável e tem várias qualidades. As pessoas querem ver resultado. E para ver resultado, elas precisam te pagar. E para te pagar, ela precisa saber de onde você veio, e ela precisa saber o que você sabe. Então, profissionalmente, muita gente chega muito à deriva, sem saber, inclusive, o que vai encontrar naquele trabalho. Qual é a tarefa que ela tem que fazer para alcançar aquele resultado que ela quer. Então, esse é um tipo de conhecimento, é conhecer a sua demanda. Aí eu posso falar, poxa, me conhecer a história. O que eu mais gosto de conhecer é o ser humano, como é que ele funciona. Isso facilita muito para mim. Tem momentos que eu estou tão conectado com esse conhecimento, que eu começo a ver as pessoas reagindo, e eu já sei. Se eu reagir dessa maneira, eu vou conseguir a atenção dele. E eu vou conseguir fazer com que ele reflita. Porque muitas vezes você... Tem uma história muito legal no livro A Virtude da Raiva, do neto de Gandhi, do Mahatma Gandhi. O nome dele é Arun Gandhi. Muito legal esse livro, se vocês quiserem ver. A Virtude da Raiva. Tem uma parte do livro que ele... Ele conta que o pai dele, o filho de Gandhi, pediu para o filho, que era ele, ir consertar o carro. Falou, filho, pega o carro, vai consertar e volta para me buscar aqui. E o filho, no meio do caminho, acabou se distraindo, demorou um pouco mais no lugar que ele estava, né? Foi jogar videogame, não lembro o que foi ao certo, assim. E ele acabou não dando tempo de deixar o carro na oficina. E aí voltou direto para buscar o pai. E aí quando chegou, entrou no carro, o pai perguntou... E aí o filho, como foi, consertou o carro, consertei, pai, está tudo ótimo, vamos para casa, vamos para casa. No meio do caminho, o pai tinha alguma dúvida para tirar com o mecânico e falou, poxa, ó, quanto é que foi o serviço e tal. E aí ele descobriu que o filho não... Não, mas seu filho não veio aqui. Seu filho não veio aqui. E ele olhou para o filho... E falou, tipo, meu Deus. E ele falou para o filho, para o carro. Para o carro. E aí o filho parou. E aí ele chegou e disse assim... Eu vou saltar. Pode ir para casa. Eu vou andando. Eu não quero ir de carro. Aí ele... Mas o que aconteceu, pai? Que loucura é essa? Fica aqui, vamos juntos. Ele... Não, não. É porque eu descobri que você não foi, que você mentiu para mim. E eu quero ir andando sozinho para eu descobrir e pensar a respeito, porque eu quero saber onde foi que eu errei na sua educação para que você tenha feito isso comigo, porque eu nunca te ensinei isso. Pelo contrário, eu te ensinei a ser verdadeiro. Imagina como é que esse filho não ficou. Agora imagine se ele chega aí e fala... Por que é que você não foi? Eu te disse que era para você ir. Você vai ficar de castigo, você nunca mais vai ter o carro e tal, 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 tal. Quando é para uma criança que você está falando isso, tudo bem. Vai funcionar o limite, vai funcionar... Talvez não funcione tanto a conversa consciente que a criança ainda está ali meio... Só entendendo jogos de interesse e manipulações. Mas um adulto recebeu um negócio desse. A pessoa fica morta. E aí você realmente cumpriu o seu objetivo. Porque o seu objetivo, mesmo que você estivesse com muita raiva, mesmo que você estivesse com muita raiva, era fazer com que ele ficasse mal, refletindo sobre a atitude que ele fez. Mas para você fazer isso, você precisa ter muito conhecimento do que faz um ser humano parar para pensar. Inclusive para te dar razão. Sem você precisar dizer nada. Isso é maravilhoso. Olha quantos conflitos não seriam evitados. Vou contar outra história para vocês que eu contei ontem na aula do BR. Um dia, em 2018... Eu contei isso na aula passada que eu estava muito mal em 2018. Falido, sem dinheiro, triste, perdido. De 2017 para 2018. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Viajei para caramba. Tinha um plano aqui. Meu plano deu todo errado. Meu dinheiro acabando. Eu não tenho o que fazer. Eu vou fazer o quê? Vou voltar para a engenharia? O país em crise? Falei, eu tenho que inventar alguma coisa. Tenho que inventar alguma coisa. Ficava em casa. E aí, meu WhatsApp começou a explodir de mensagem, de uma reportagem, de um texto, de um publicitário famoso aí do Brasil. Falando sobre a Bahia. Ele estava escrevendo muito sobre a Bahia na época. Estavam falando que ele queria ser político. E estavam escrevendo coisas legais até. Mas esse texto me deu a vontade. Falei, ai, estou com vontade de responder esse cara. Se eu tivesse uma chance de ter um pedaço desse jornal aqui para eu escrever para responder ele nesse jornal. Eu falei, cara, eu vou responder. Mas eu vou responder para mim mesmo aqui. Vou responder no meu celular, no Notas, aqui. Eu vou responder aqui no Notas e vou escrever aqui. Aí comecei a escrever uma resposta para ele. Reescrevendo vidas. Querida, como vai você? Lembra daquela nossa live? Eu estava na França. Estava na França quando a gente fez aquela live. Obrigado pelo carinho aí. Aí eu estava concentrado ali no Notas. Falei, vou responder, vou responder. E aí eu lembro que meu pai, nessa época, estava muito desconfiado de mim. Ele me vendo em casa, marmanjo, 35 anos. Meu Deus, eu acho que ele estava pensando assim, olha para esse filho, rapaz. Estava todo organizado. Gerente de empresa, ganhando bem, casado. O cara está aqui agora no meu sofá. Perdido, não sabe o que vai fazer. Dorme e acorda aqui. Nesse celular, escrevendo texto, não sabe para quem. E aí eu falei, rapaz, esse cara não está me respeitando. Esse cara não está me respeitando. E a linguagem que ele ouve, a linguagem do estudo. Por isso que eu postei aquele vídeozinho ontem, onde ele fala que o importante é o conhecimento, o foco e tal. E aí eu vi que ele tinha muito respeito a quem tinha conhecimento. E era a única forma que eu falei, se eu ficar falando que meus planos é continuar viajando para ter experiência, para escrever bom texto, para ajudar as pessoas e ter credibilidade para um dia conseguir ser um cara de conhecimento e passar conhecimento para as pessoas, isso não ia colar muito bem. Ele queria saber se eu tinha concordância verbal, se eu voltei da Índia e não fiquei meio amalucado. Porque ele me viu lá com aquelas calças parecendo pano de chão, não comia nada, muito magro. Não falava nada. Eu comecei a ver uma época que não tinha sentido ficar falando. E eu ficava muito calado. Parecendo um adolescente em dúvida da vida cheio de questões em casa quando eu morava ali. Naquele mesmo apartamento. E aí quando ele saiu do quarto eu tinha acabado de escrever o texto. E eu falei, tá aí. Eu acho que ele vai gostar de ler esse texto e talvez ele dê ouvido até os meus planos. E eu mostrei o texto para ele que eu escrevi de resposta. Porque ele tinha me mandado o texto desse publicitário dizendo, você leu, rapaz, que negócio bacana e tal. E eu ali, né? Meio estressado. Meio sem paciência para uns textos clichês. Eu gostava de uma coisa meio mais porradeira. Tipo, vamos olhar para a verdade, meu irmão? Tipo, o cara que me pergunta, Samir, como ter foco para não sei o que lá e vencer o medo para fazer algo novo? Eu falei, simples, meu irmão. É só você tiver com fome. Quando você tiver com fome, você vai ver como o foco vem. Quando chegar um bocado de boleto para a história de vencer, no instante você cria foco. No instante você perde esse medo aí. Como um cara, não foi eu que falei isso não, mas perguntaram para um cara como foi, rapaz. Me dá um gatilho para eu ir malhar todo dia. Aí ele falou, fique nu na frente do espelho. Sete horas da manhã que você vai ver o tamanho do seu gatilho. Então, bicho, eu não tenho muita paciência para ter isso não. Esse negócio de luxo, ai que eu estou com medo de algo novo. Fica aí com o seu medo. O dia que você estiver com a sua conta atrasada, banco te ligando, coisa para vencer, você vai ver. Se você não vai, rapidinho. E aí eu falei, rapaz, eu vou, eu vou mandar esse texto para meu pai. E aí quando eu mandei o texto para ele, eu mandei pelo WhatsApp, eu vi ele recebendo lá que ele tinha acabado de acordar. Ele adora dormir de tarde depois do almoço, tirar o cochilinho dele. Aí, eu vi ele lendo, lendo, lendo. O texto era grande. Até mandei ontem para a galera dos bastidores. Não sei se já receberam aí. mandei para a Claudinha, não sei se Claudinha mandou. Aí, ele leu e ele saiu do quarto. Ele olhou para mim no sofá, ele estava assim com o celular. Ele olhava para o celular e me olhava, olhava para o celular e me olhava. Eu falei, e agora, rapaz, o que esse cidadão está pensando? Tem quase 10 anos que eu não fico na casa dele. Saí daqui com 26 anos, fui morar em outro estado. E, rapaz, estou aqui, sentado no sofá dele. 10 anos depois. Me representar o cara, né? Priscila e Coet dos Bastidores. Aí, ele olhou para mim e falou assim, meu filho, continue, continue fazendo o que você está fazendo. Não pare, acredite nos seus sonhos. Eu olhei assim e, mais uma vez, eu perguntei de novo. Ele falou tanta coisa legal de uma coisa que ele nem sabia onde ia me levar. Mas ele estava naquele momento leve de falar assim, rapaz, logo ele, que é um cara tão cético, ele pode até não estar enxergando onde eu vou parar. Mas ele sabe que eu não sou maluco. Agora, ele me respeitou. E depois você ganha o respeito de alguém. Existem várias formas de você mostrar respeito. O conhecimento é uma delas, é o tema da live, mas existem muitas outras. Inclusive, para quem não tem conhecimento nenhum, ganha respeito também. E eu olhei assim, eu falei, e aí que eu conversei tudo aquilo com ele também, depois de uns dias, que está na live passada, que não viu, veja lá na live do YouTube, que é a live do sucesso e prejudicial. Assista toda, lá no final eu falo isso. Que eu falei, cara, eu preciso ganhar credibilidade dessa galera aqui. Eles não podem ficar preocupados comigo. E como é que eu passo que eu sei o que eu estou fazendo para que eles acreditem em mim? E não é para... É só para me deixar em paz, sabe? Eu queria ficar em paz fazendo o que eu estava fazendo. Não queria ficar dando explicação a todo mundo. Mas às vezes, a gente só tem uma bala. Às vezes, a gente só tem uma bala no revólver. E a gente tem que gastar, ela bem gasta. E sabe como é que você acerta a cabeça da pessoa nessa bala, o alvo perfeito ali naquele centro, no vermelhinho ali, Pau! É quando você sai de si. É quando você sai de si. E isso, para mim, é a coisa mais inteligente que eu aprendi na minha vida. toda vez que eu saio de mim, eu consigo acessar o outro. Toda vez que eu fico falando planos para que eu mesmo entenda, ninguém entende. Toda vez que eu falo coisas que eu mesmo acredito, ninguém confia em mim. Toda vez que eu... Se eu indicar como a menina da Copenhague, eu sempre conto essa história, que eu cheguei no shopping. Eu nunca tinha ido nessa Copenhague na minha vida. Tinha um Copenhague no shopping quando eu voltei para o Brasil. Falei, que legal. Falei, minha filha, estou morrendo de vontade de comer um doce aqui. Me dá um chocolate. Aí tinha tanto chocolate lá que eu nunca comia. Ela falou, qual que você quer? Eu falei, não sei, me indica um aí bom. Ela, ah! Aí veio aqui na prateleira. Esse aqui é o melhor que tem. Ela, é? Por quê? Aí ela, porque esse é maravilhoso. Você vai amar. Eu falei, por que eu vou amar? porque tem marshmallow. eu falei, mas eu não gosto de marshmallow. Ela me olhou espantado assim, eu falei, esse chocolate é para mim ou para você? E eu gostava de brincar com as pessoas assim, sabe? Para, de alguma maneira, mostrar para elas que ela estava ali atendendo um cliente, né? Que estava perguntando uma coisa para ela e ela estava falando do chocolate que ela gosta. E o chocolate não é para ela. a vida não é sobre você o tempo inteiro. Pelo contrário, na maioria das vezes você está se relacionando, se você está no negócio, se você está numa amizade, se você está escutando, a sua bagagem tem que estar fora. Senão, você não está escutando o outro. Você está escutando ele, mas transformando a linguagem toda para a sua interpretação. e aí o que o outro está querendo dizer pode estar completamente deturpado. E aí você já chega para ele, não, 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 eu preciso te interromper porque você está errado. Olha isso. Você resolveu escutar e você só está aqui, concordo, discordo, concordo, discordo, concordo, discordo. E aí você, peraí que eu preciso, aí você fala, não, deixa eu terminar de falar, não, é porque senão eu vou me esquecer. Você ainda fala isso. Porque você está tão em você que a sua única preocupação naquele momento é somente defender aquilo que você acredita. E aí, meu amigo, você é um ignorante porque nós somos dessa espécie humana que temos uma linguagem. E se você não aprender como é que funciona a linguagem um do outro, você vai ser sempre um juiz das relações. Você vai simplesmente pegar as crenças da sua casa, da sua escola, da sua cultura, vai botar debaixo do braço e vai para o mundo. Quem disser que o time é melhor que não é o seu time, quem disser com argumento, você vai sair de casa e só vai ficar buscando na sua gaveta. Opa, esse argumento aqui, opa, esse argumento aqui. Aí você volta para casa, sabe como? Cansado e burro, porque você não aprendeu nada novo. A não ser, aí sabe como é que você muda? Quando você começa a ficar enjoado e você começa a ver uma voz dentro de você falando, agora eu vou falar isso, agora eu vou falar aquilo, se ele vier com esse argumento eu já sei, você chega a dar uma risadinha assim, ele está fodido que agora eu vou falar isso aqui e vou pegar ele. Porque você não está conectado. Você não está. mas você está querendo que todo mundo te entenda. E a live é a importância de ter conhecimento. Por que é importante ter conhecimento? E como meu papo aqui é sobre relações, às vezes a pessoa acha que escutar é ficar calado. tem uma diferença entre escutar e ouvir. Tem uma diferença enorme entre escutar e ouvir. Quantas vezes você já foi para um lugar onde você fala hoje eu vou mais escutar do que falar? Já se percebeu fazendo isso? Hoje eu vou ficar só aqui e vou sair e falar assim, poxa, deixa eu ver o que eu aprendo no final das contas. E a gente está cansado, a gente não, a gente sabe por que a gente não quer escutar ninguém, principalmente nesse país aqui? Primeiro que é um país com um nível de escolaridade muito baixa. A gente raramente respeita e fala assim, rapaz, eu não vou gastar meu tempo escutando isso aqui. porque raramente as pessoas me tocam. Às vezes, inclusive, gastar um tempo numa live e falar, pô, vou ficar uma hora aqui numa live. Aí o cara fala um bocado de abobrência, eu perdi uma hora, nunca mais vejo a live esse cara. Porque para você ouvir, você tem que respeitar, você tem que saber que aquela pessoa tem algo a te agregar, senão a sua escuta é muito cara e tem que ser cara mesmo. Só que aqui a gente já estabeleceu uma superficialidade nos debates. Principalmente na política, é assim, eles mostram o quanto é assim, a pessoa, sei lá, ela vai para a rua, ela veste a camisa de um político, de um Brasil, seja lá o que for, ela fala, esse aqui é o melhor e acabou, você fala, por que é o melhor? A pessoa não sabe muito dizer ou por que aquilo ali é o melhor, mas para ela é o melhor. E aí ninguém é respeitado, ninguém respeita uma passeata política, o cara vai ali com a câmera e ridiculariza as pessoas com três perguntas. Então é muito complicado e eu estou falando isso de um lugar, por exemplo, eu, quando eu encontrava um israelense nas viagens, eu colava nesses caras, eu encontrei alguns no Nepal caminhando, na Tailândia, no Vietnã, eu fiz vários amigos e por que? Quando eu fazia perguntas para uns caras, eu ficava encantado, meninos de 22, 23 anos, meninos de 20 anos, acabaram de sair do exército aqui dois anos e indo caminhar no Nepal depois de dois anos no exército para aprender coisas básicas para ser cidadão também, suíços também, as pessoas com índice de consciência altíssimo, eu não falava nada porque eu só queria aprender, era um encantamento que eu tinha, eu lembro de uma menina que eu encontrei num hotel no Vietnã que eu fui fazer um vídeo em troca de hospedagem, sete dias, e aí eu cheguei para ela, era um casal de duas mulheres e aí uma delas é de 21 anos, começou a puxar papo comigo, ela começou a me perguntar sobre política no Brasil e tal, e eu fiz algumas perguntas a ela, ela disse que tinha saído da escola com 18 anos e nunca voltou, nunca entrou na faculdade, ela só estava viajando há três anos, aí você cola com essas pessoas, gente, é incrível, 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 e aí eu conversei com ela, perguntou do drone que eu estava e tal, a gente foi tomar café junto, quando eu vi, essa menina estava me dando uma aula de história da Espanha que eu nunca conseguiria aprender em nenhum lugar que eu frequentei, a menina estava falando de Franco, de como a ditadura espanhola influenciou na política até hoje, e me explicando os partidos políticos, aí eu jogava algumas coisas que eu sabia, e aí ela vinha e me capacitava, e ela via, eu só queria mostrar interesse, eu só queria que ela continuasse falando, eu só não queria ficar calado assim, para ela não perceber, será que eu estou falando, está citando por aqui, sai por outro, eu queria mostrar só interesse para ela continuar, porque ela estava vibrando em falar aquilo, e eu estava encantado que aquilo tudo estava saindo de uma pessoa que nunca foi para uma faculdade, até então, mas ela sabia muito da vida, vendo história, estudando o macro, e indo para o mundo, e nas viagens eu ficava encantado em fazer amizades por isso, porque eram pessoas que me faziam ouvir, que era uma dificuldade minha, eu raramente respeitava alguém para ouvir no Brasil, no meio que eu andava, claro que no Brasil tem pessoas de muito conhecimento, mas era difícil achar, principalmente no meio que eu andava, no meio da engenharia, todo mundo só conversava sobre engenharia, você trabalha tanto tempo em uma empresa, você não tem tempo de ler nada fora, a pessoa só fala sobre as próprias experiências, e não tem muito tempo para conversar, porque está ali trabalhando, não tem uma profundidade, não tem nada, por que eu fiz questão de vir para cá conversar com essas meninas? Porque, pô, a gente passou 15 dias juntos na Índia, as meninas estão aqui fazendo a formação que eu fiz em ontologia da linguagem, a gente está combinando aqui de traduzir livro em espanhol para fazer um grupo e conversar sobre a ontologia da linguagem, quinzenalmente, pequenos grupos de 3, 4, 5 pessoas, a gente precisa querer isso também e não achar que isso é só chato, a gente precisa querer também que as relações sejam para te agregar, não somente para passar o tempo, não somente para ficar dando risada e falando do passado, não somente para ser conversas de nostalgia, como se tornaram muitas relações minhas, se você está comprometido realmente com o seu crescimento, você vai ter que olhar se você está rodeado de conhecimento ou de ignorância, você está rodeado de conhecimento ou de passatempo, como são as suas relações hoje? Tem uma frase que dizem aí que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, eu acredito muito nisso, não tem jeito galera, eu já tive perto de pessoas de sociedade durante nos últimos 5 anos de culturas que você não só pensa diferente, você se comporta diferente, você age, você anda diferente, você consome diferente, é inevitável, nós somos um bicho dentro de um meio, saia 10 vezes seguidas com pessoas intelectuais que você vai se sentir provocado a ser intelectual porque você vai querer no mínimo pertencer àquele grupo, assim como saia com pessoas que, repare pessoas que vão no trabalho hoje, quando eu ia para o meu trabalho as pessoas chegavam lá e me perguntavam, você viu o terremoto não sei aonde, você viu que hoje foi preso não sei quem da Lava Jato, você tinha que sair de casa lendo o jornal para saber, para participar daquela conversa, você não estava inserido no meio e quando eu me vi eu estava fazendo isso e quando eu fui morar fora, quando eu fui viajar, eu não conversava sobre isso e as pessoas quando me ligavam do Brasil, minha família inclusive, você viu isso Samizinho, não sei o que, eu falo, gente é um mundo paralelo, eu olhava nitidamente onde pessoas estavam numa ignorância, numa tentativa de sobreviver apenas a um consumo de informação que gerava medo e pessoas que estavam completamente alheias a isso falando somente coisas interessantes na Índia então, quando eu fiquei uma vez três meses seguidos, três meses e meio o quanto eu cresci só porque todas as relações que eu tinha lá, que eu me encontrava, que eu conhecia pessoas era era uma coisa fantástica eu não aceito hoje que eu esteja rodeado de pobreza intelectual não aceito eu estou querendo crescer o tempo inteiro eu estou muito comprometido com o meu progresso não com a minha sobrevivência se um lugar hoje não vai me engrandecer eu não vou lógico que você pode ir se divertir uma vez ou outra não é isso que eu estou falando eu estou falando de uma maneira geral os meus encontros o tempo gasto o que eu consumo eu não vou sentar para ver uma série eu já não vejo série mas se eu sentar para ver cara, tem que ser algo que realmente me liberte da ignorância que me faça sair dali e aprender mais para fazer mais analogias para trazer mais conhecimento para pessoas aqui que querem também isso como eu eu entendo de vocês aqui assim como as pessoas dos bastidores que eu passei ontem concentrado para dar uma aula de noite porque cara eu olho o comprometimento das pessoas comigo confiaram no meu comprometimento com o meu crescimento então se elas estão perto de mim elas entendem que eu estou comprometido com o crescimento delas também conhecimento é muito importante você está inserido numa raça humana você tem que saber como essa raça funciona você está inserido numa cultura sul-americana cristã você tem que entender como é que isso aí funciona para você não ficar achando que ninguém presta que nada funciona que tudo funciona mas de uma outra maneira que você não está interessado em saber qual é você está interessado que ele se adapte em a sua que você acredita e você não é capaz de sozinho transformar isso você não vai conseguir mal transformar sua casa muito menos seu condomínio todo mundo todo mundo vai liderar de alguma maneira alguém um filho uma pessoa que sabe menos um funcionário de alguma maneira você vai liderar alguém você vai liderar um ser humano cara e você tem que ter conhecimento de como ele funciona e da história dele principalmente você vai se relacionar com seus pais você tem que ter conhecimento sobre a história dessa galera e agora que a gente está entrando nos últimos minutos nos minutos finais aqui nos 20 minutos finais depois eu vou falar de todo esse conhecimento eu vou falar do conhecimento sobre você mesmo como é que você quer ir para o mundo se relacionar afetivamente como é que você quer ir para uma relação de responsabilidade como é que você quer desenvolver sua sexualidade como é que você quer desenvolver sua integridade de chegar ao ponto de dar sua vida para um filho de entender que você não é mais prioridade como é que você quer fazer isso tudo que são coisas que você vai ter que fazer vai ter uma hora que não é só eu entrego o dia que der não você vai ter que desenvolver sua responsabilidade e como é que você vai fazer isso tudo sem conhecer bem você mesmo da onde você veio se você nunca fez um processo terapêutico porque você acha chato e você não se conecta eu tenho certeza que você está sofrendo de algum modo dentro da sua ignorância você está se você não faz um processo terapêutico para investigar a si mesmo você nunca vai conseguir dar um salto para sabedoria durante durante um momento você nasce original você vai se tornando cópia de alguém replicando vários padrões e aí você começa a sofrer e aí você quer esse sofrimento é porque você quer voltar a ser original de novo você está com saudade está com saudade e essa saudade você só mata se você tiver lembranças de quem você é lembranças emocionais a volta à originalidade é somente uma lembrança emocional e para você acessar essas emoções você tem que ir no seu passado e para você ir no seu passado você precisa de alguém de um interlocutor para te ajudar acessar isso sem julgamento e é um profissional terapeuta para fazer isso e você vai analisar o seu passado por isso você faz análise você está analisando os fatos que aconteceram que em algum momento pode até ser irrelevante porque talvez isso tenha acontecido em outras vidas nem nessa e a mente às vezes fica meio doente você querendo criar coisas mentirosas só para justificar que você é assim se comporta assim por causa de algum fato que aconteceu aí você tem um lapso de memória que somente criou uma projeção você fala foi sobre isso então por isso que eu sou assim só para você acreditar nisso para passar para frente mas em algum momento você vai ter que ir lá e quando você acessa essas emoções vamos supor que você chore na frente desse terapeuta aí você tem uma conexão emocional você entrou em contato com aquela energia pronto você não precisa mais analisar nada você precisa se conhecer dentro daquela emoção você precisa virar aquela criança de novo em algum momento ressignificar aquilo ali ressignificar a cabeça que você tem hoje e aí depois de ressignificar aquilo você vai em direção à sabedoria ali dali pra frente a sua história já não serve mais pra nada você pode abandonar pronto até aqui eu tô te ajudando é o trabalho que eu faço junto com muitos terapeutas lá dentro do BR a pessoa fazer uma investigação uma análise eu levo elas pra vivência elas acessam muitas vezes essas emoções e a partir dali elas se libertam e seguem aí elas podem ir pra coisas muito sábias do ser humano conhecimentos milenares porque elas já estão livres de si elas já não estão mais lendo tudo que elas encontram de acordo com as suas crenças aí já não importa mais a religião que ela acredita já não importa mais quem magoou ela ela tá comprometida com outra coisa ela tá comprometida com o conhecimento verdadeiro ela tá comprometida com o amor verdadeiro ela tá comprometida com muita coisa que a partir de agora tudo é de verdade você já é muito mais um observador e aí você começa a ver o mundo de uma outra maneira não tem mais eu não tem você já não tem mais e é o conhecimento primeiro da sua história que vai fazer isso você vai precisar tá qual o resumo dessa live você começa na escola aprendendo o que é o mundo mas não a se relacionar com ele aí as suas experiências vão fazer com que você pegue o conhecimento do que você aprendeu do que é a vida misturado as suas experiências e você começa a ferir o que é real o que é ilusão você começa a fazer uma mistura interessante daquilo ali e aquilo começa a formar uma personalidade e aí você dentro dessa sua personalidade você começa a entender que tem muitas pessoas passando pelo que você está passando que existe uma jornada de herói para todo mundo e que você está só na sua e que você vê que tem tanto trabalho para você fazer internamente tanto trabalho para o seu crescimento que você vai pensar assim rapaz se eu estou tendo tempo para julgar ainda alguém ou eu já me iluminei ou eu sou o maior ignorante e preguiçoso que existe porque eu estou abandonando todo o trabalho que eu tenho para fazer hoje eu tenho tanta coisa para fazer para pensar sobre mim em como ser melhor em como ser bom eu tenho as minhas coisas eu tenho o meu passado eu tenho coisas que eu me arrependo do que eu fiz eu tenho coisas que eu me magoei contra as pessoas eu tenho coisas que vêm à minha mente também que tentam me perturbar eu tenho um exercício espiritual grande para fazer para ser livre da ignorância para tirar cada vez mais camadas não dá tempo de eu ainda entrar na vida de uma outra pessoa que eu não conheço para falar sobre ela para julgá-la e condená-la não dá tempo se você está fazendo isso saiba que o cara está perdido se você está numa mesa onde o principal assunto da mesa é uma pessoa que não está lá todos vocês estão perdidos é igual no marketing digital dizem quando você não entende o que é o produto que estão querendo te vender é porque você é o produto ou no poker depois de uma hora se você não descobre quem é o pato da mesa é porque o pato é você é porque o pato é você e nessa hora você não vai precisar ficar procurando olhando para o lado para ver será que não tem alguém mais burro do que eu porque tem hora na vida que você tem que parar de se contentar e ser medíocre de tirar 3 na prova e ficar feliz porque teve gente que tirou 2 teve gente que tirou 4 você está na média e dizer assim todo mundo tirou 4 pai todo mundo tirou 2 foi a média da sala e mais idiota ainda é seu pai que fala então tudo bem meu filho vem cá você realmente está no meio da galera você é medíocre você está na média agora se você tira 10 e todo mundo tira nota baixa você fala que você tirou não foi que a professora te deu mas se você tira 3 e você está triste só porque os outros tirou 9 ou 8 aí cara desculpe você está passando sua vida só para pertencer não para crescer você não está olhando para você é a mesma coisa de sei lá imagina um amigo seu fala que hoje tem festa fantasia aí você vai com sua fantasia e chegou lá e ele mentiu para você não tinha ninguém fantasiado só tem você como é que você se sente? como é que você se sente? o que você faria? e se os outros forem fantasiados se fosse de verdade como é que você se sentiria? qual é a diferença de como você se sente? você entende como é forte e o quanto a gente tem que fazer trabalho para se libertar desse pertencimento? você tem muito trabalho para fazer você tem muito conhecimento a gente tem uma imensidão de conteúdo que você vai ficar horas em três páginas para debater com as pessoas só para você avançar pessoas que escreveram na mesma língua e que você vai falar assim eu sou burro não é possível que eu não entenda isso e você precisa e você precisa em algum momento fazer isso com você porque senão você está perdido na ignorância e a ignorância custa caro é aquele negócio da pessoa perguntar ah, mas o seu produto é caro ela falou experimente o preço da ignorância então experimente não tem desculpa principalmente com a internet de você continuar ignorante ter conhecimento sobre o mundo e sobre si cada vez mais que você for do macro para o micro até você você tem uma hora que engata e você vê dentro do meu mundo eu já tenho muito trabalho e aí você vai ver o que é conhecimento que é informação e aí você vai chegar ao ponto de querer praticar o conhecimento que é uma outra fase que aí a espiritualidade de verdade está em contato com aquela energia aí fica legal a vida que você começa a ferir através da sua própria experiência o que é verdadeiro o que não é você vai aprender o quanto a sua mente cria coisas e imagina que está muito longe de ser verdade simplesmente porque você experimentou e você sabe dizer o que é você pensa o que você quiser sobre a Índia e eu lhe garanto que depois de você falar tudo isso vai ser desconstruído aí você vai pensar meu Deus quanta coisa eu não analiso na minha vida e que tenho como verdade que não é verdade será que eu não estou julgando meus pais completamente errado porque eu nunca entrei na vida dele eu nunca saí de mim e só estou analisando ele assim será que o meu chefe será que o meu país não é legal será que as pessoas que eu já me relacionei e aí você começa a fazer uma coisa maravilhosa que é duvidar de si mesmo e duvidar de tudo que você não experimentou a tudo que só está aqui por causa de uma superficialidade de informações que você recebeu sobre aquele tema e aí te assusta porque você fala tudo que eu sei é por causa de um conteúdo raso e manipulador que está aqui e que eu criei só projeções e eu me relaciono com ela para onde eu vou aí de repente você fala e se eu tirar tudo isso aqui aí você sofre porque é tudo que eu tenho é tudo que eu aprendi eu gastei todo ano todos os meus anos nisso aí você fala mas espera aí eu só liguei uma televisão eu só entrei num site de notícia todo dia mas eu não sei nada realmente eu só passeei para não ficar meio perdido você fica doido para viajar para fora mas não viaja para dentro para para pensar o que é que você sabe o que é que você se aprofundou o que é que você analisou experienciou veja se você já completou esse ciclo de alguma coisa na sua vida que é realmente importante para o seu crescimento e se você estiver assustado com essa live dizendo meu Deus eu nunca fiz nada disso não importa o quão errado você já foi pare e dê a volta essa live para você se ligar para você acordar para a vida nesse sentido porque isso vai ser cobrado para você isso vai ser cobrado para você sobreviver não adianta você fugir a ignorância ela vai lhe caçar o tempo inteiro para onde você for está rodeado de ignorantes ignorantes não só pessoas não tem um aparato de coisas aí que servem a ignorância indústrias bilionários e você vai ter que fazer um esforço grande para não se render a isso não é à toa que preguiça é pecado capital não se iluda achando que você tem uma tela preta na mão e você está sabendo de tudo não se iluda não se iluda de achar que ser empreendedor é fazer o seu horário e trabalhar pouco e é uma vida dos sonhos não se iluda você não sabe de nada você só ouviu falar você não trouxe isso para dentro do seu corpo está tudo acontecendo lá fora mas não acontece aqui dentro e tudo que você sabe é porque alguém te contou ou porque você ouviu alguém falar ou mais de uma pessoa e você analisou aquilo como verdade e colocou dentro da sua prateleira de crenças isso não te serve para nada porque na primeira experiência isso vai cair por terra e você vai ficar sabe como desamparado esse foi o choque que eu tive como viajante esse foi o choque que eu tive como viajante e estou querendo aqui te dar um pouco do gosto disso para que vocês não precisem passar por isso e correrem atrás agora o mais rápido que vocês puderem para iluminarem um pouquinho que a gente não precisa de muito a gente só precisa começar porque é apaixonante quando você vê que você outro dia eu vi um dado tem 3 milhões de pessoas na B3 na Bolsa de Valores 45 56% dos brasileiros estão endividados segundo dados do IBGE desculpe 65% estão endividados enquanto isso tem 3 milhões de pessoas na Bolsa ok tem quase 140 milhões endividados e tem 3 milhões na Bolsa de valores e tem 44 milhões é audiência de um reality show brasileiro é assim que está veja veja onde você está inserido nesses poucos dados aí porque você vai saber exatamente porque você não sai você vai saber exatamente porque você ainda está aí assim como você não conhece o caminho para sair disso aí você não sabe o que precisa ser feito se for sobre investimento ou alguma coisa talvez você fale assim eu odeio o número não me dou bem com o número essa não é a resposta você não precisa saber tudo mas você precisa saber alguém que sabe você precisa entender que o principal conhecimento que você tem que ter é que você não sabe das coisas e que você precisa ser humilde para pedir ajuda porque na minha vida inteira profissional eu fui o cara menos especialista que tinha mas quando me davam a tarefa a primeira coisa que me veio na minha cabeça era quem é o especialista porque eu não sou eu preciso marcar um prédio eu falo cadê o topógrafo eu preciso fazer uma marcação eu falo cadê o melhor carpinteiro da obra Zé Reis era o melhor que tinha lá do nosso onde eu ia Zé Reis ia comigo eu confiava na sabedoria dele e o que eu ia fazer com Zé Reis cuidar dele para que ele se mantivesse motivado e a sabedoria dele estivesse perto de mim e eu estava só olhando ele trabalhar ele foi comigo para o interior do Rio de Janeiro largou a família aqui para ir morar numa cidade que fazia zero grau na Serra Carioca uma troca linda que a gente teve assim como vários outros levamos mais de 80 para a nossa equipe lá eu sabia quem sabia eu não preciso ser o cara que sabe mas eu preciso estar rodeado de pessoas que sabem o que eu não sei simples assim queira ter alguém te puxando também para as coisas é bom estar no lugar de aprendiz cansa menos cansa menos é leve é leve é leve é o que todo mundo me pede aqui na internet eu só quero uma vida leve se nesse tema conhecimento você começar por aí você vai ver o quanto sua vida vai ficar mais leve pronto consegui falar 58 minutos oh minha turma está aqui vem aqui olha olha isso estavam aqui escondidinhas caladinhas eu apresentar vocês aqui essa é minha querida minha querida Léa aqui queridíssima foi a sensação da viagem também a filha dela passou em medicina semana passada danada manda um beijo para ela daqui a pouco beijo Thaís te amo é do BE Thaís viu ela que indicou próxima essa aqui não conheço não só sua amiga conheço o nome minha filha Patrícia Patrícia tudo bem como vai você é veterana essa aqui é a veterana ganhou troféu como foi o nome do seu troféu foi troféu como foi o nome não foi o participante de ouro não sei não sei mas já quatro vivências quatro vivências no currículo ia para quinta agora só não foi porque eu tive que cancelar por causa do covid ganhou aqui até acesso vitalício ao BE porque eu não quero essa mulher longe de mim querido amo você também tchau próxima sou eu diretamente do Rio de Janeiro a dona da conspiração quem deram quem deram Paulinha Lima queridíssima também veio visitar aqui hoje faz um ano da nossa viagem no dia 16 de fevereiro de 2020 a gente estava começando a viagem começando a viagem com essa turma aqui viagem inesquecível Paulinha veio do Rio já é a terceira vez aqui na Bahia terceira vez em cinco meses terceira vez em cinco meses as meninas já se encontraram no grupo inteiro cinco vezes em um ano nunca vi um grupo desse olha os outros grupos aí viu aprendam inspiração beijo beijo querida próxima essa aqui minha querida Ayana até no aniversário dela ela me convidou para participar de um Zoom olha que uma maravilhoso ainda me perguntando quanto é que você cobra por esse serviço só um tapa na sua cara maravilhoso você é essencial na minha vida você sabe disso um ano de índia está aqui em busca de conhecimento está fazendo formação em coaching ontológico também isso e a Mari também fez aí agora amou está fazendo eu acho acho que é ela que está em sua turma obrigada beijo e aqui a anfitriã que fez o carnaval na casa dela conheci ela no meio do shopping em Salvador ela falando nunca lhe vi na vida estava aqui com um negócio de um casamento era casamento não foi que estava armado pode falar isso aqui? pode pode falar o que você quiser era casamento que estava armado eu sabia não tinha que fazer com esse dinheiro cancelei casamento cancelei tudo eu vou pegar esse dinheiro eu vou gastar uma coisa que vale a pena então eu vou para a Índia eu falei pronto a gente está falando de conhecimento aqui te ajudou? te ajudou demais ainda trouxe aí amizades lindas e sinceras fiz várias amizades sinceras até hoje vale muito a pena vale muito a pena sua amiga aqui Aline Neves beijo Aline vá com o Samir viu valeu querida obrigado pois é galera estamos chegando a mais um fim de mais uma live obrigado pela sua audiência e pela sua paciência como diz o futuro aposentado Fausto Silva até a próxima terça beijo essa live vai ficar gravada não ela vai ficar no Youtube daqui a pouco vocês vão para lá acesse o link clica no canal aperta o sininho como é que faz essas coisas todas? vem aqui convidar todo mundo e encerra a live aí vai que eu estou fora encerrar a live meu Deus do céu tem que ser cadê seu de fone? tá encerra aí fala o que você quiser ó meu povo vocês tem que entrar no Youtube que agora a gente vai colocar todas as lives de Samir lá não vai mais ter live no canal aqui e é isso curta, comenta e compartilha e até a próxima um beijo agora você tá on agora já foi